Meus amigos, depois dessa entrevista bacana que tivemos hoje com o professor, nós estamos voltando ao programa para apresentar a próxima sequência. E a próxima sequência do programa é quem está na foto. Na foto estou eu e um grande amigo meu, João Florentino, que até já foi o João da Condil, quando a Condil vende. Na época da febre do CD, tinha a modinha e tinha a Condil. Então, João Florentino, uma figura humana espetacular, um doce de pessoa. Então, na foto, Ildebrando Marques e João Florentino, que aniversariou também nesta semana. E aqui também, meu amigo João Florentino, o meu abraço, felicidade, sucesso, mais do que você já tem. Então, meu amigo João Florentino, o meu abraço, o meu carinho, desejo muita paz, muita saúde para você, e que possamos nos encontrar qualquer dia desses para um café, para um copo de vinho, uma cerveja, o que for. Abraço ao meu amigo João da Condil, que esteve na foto de hoje. Abraço ao meu amigo João da Condil, que esteve na foto de hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri